Caio da Mídia 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 Vem de semana, tô preparado, cantos são os parceiros, sou juiz e alívio, é fim de semana, tô preparado, cantos são os parceiros, E o que tem pra hoje é essa oportunidade, elas vem da gente tá, elas vem da gente tá, as sovinhas tão boquinhas ao tempo do canceiro, elas vem da gente tá, elas vem da gente tá, as novinhas tão boquinhas da frente do bar, E tá certo, 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 tá joga, 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 jog Tô louquinha, tô pedindo pra servir Ai, é que você vai me limpar As novinhas tão louquinhas na frente Eu vou lembrar Toda a gravação Caio da Mídia E de semana, vou preparar Prontos antigos, parceiros Com fluência, liberando de semana Vou preparar Pra um saldinho, só cê, sou juiz galinho E o que tem pra hoje É a festa do que tá É a festa, a gente tá É a festa, a gente tá As novinhas tão louquinhas Tô pedindo pra servir É a festa, a gente tá É a festa, a gente tá As novinhas tão louquinhas na frente Eu tô com a festa, a festa, a festa Vai te ajudar, te ajudar É a festa, a festa, a festa Tá louquinha, tô pedindo É a festa, a festa, a festa É a festa, a gente tá É a festa, a festa Tá sovinha, tô moquinha, tô pedindo pra ser vindo Tá sovinha, tô moquinha na frente Caio da Mídia Vou levar do coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou parceiro Pegar na minha mão, pegurar na mão de Deus Que cuida a minha vida, amor Não é pra chorar, e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Bora, triano, meu amor Barreiro, abrações Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você E quando a sala me apertar Eu digo pro meu bem querer Vou levar do coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou parceiro Pegar na mão, pegurar na mão de Deus Que cuida a minha vida, amor Não é pra chorar, e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza A seu batela E aí, eu digo assim, ó Pra machucar o coração, né? Eu já gostei bem mais sensível Do que eu tenho meus sentimentos Sou reto, eu sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã Eu perdoo todo o dono do cão E aí, eu digo assim, já esse gás Pra me acalmar Qual é assim, tá fácil Escrever alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O sofrimento, eu sempre lá te mudou Caio da mídia Finto sem dar parada Cabeçando o rosto Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Finto sem dar parada Cabeçando o rosto Caio do meu carro Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Cabeçando o rosto Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E você não parada Eu tô pensando nela 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 Caio da mídia Caio da mídia E você tá beijando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E você tá beijando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E você tá beijando Eu tô pensando nela E você tá beijando Nela Apocai que não assvida Abraçando por Porque Togado Seu Ele tá te iludindo Sabe de ter todo amor Mas a verdade é que você Nunca te esqueceu E ele tá no meu lugar Mas eu nunca pareci Ele tá no meu lugar Mas eu nunca pareci Ele tá no meu lugar, mas eu sou pra você Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas eu sou pra você Ele tá no meu lugar, mas eu sou pra você Ele tá no meu lugar, mas eu sou pra você Porque seu coração é meu Eu passando mil sem limite Oxa menina Borda sua, tio vivo Segura baixinho, minha dona Gaio da Mídia A maquinha já tá roubando o paredão Já tá tocando, as meninas tão dançando Os cabra tão tudo olhando Leste o cavalo, tá curtindo o paredão 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 Com sua esfora de ouro, sua canega na mão O chapéu tá na cabeça, a passoura vai no chão Leste o cavalo, tá curtindo o paredão Leste o cavalo, tá curtindo o paredão Veste o caralho pra curtir o maridão Veste o caralho pra curtir o maridão Barreiro nosso É forte o que? Sua que não vai O abate já tá rolando, o maridão já tá foco Os meninos tão vencendo, os cabra tão tudo olhando Veste o caralho pra curtir o maridão 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 A sua espada e a sua cabeca na mão Puxa a cama na cabeça, a mão é a raiz Veste o caralho pra curtir o maridão 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 Loja toda bela, minha amiga Ulisse Tá lindando alguma zoada, acho que libera Espanha o Martins, o sacanagem da Joana Aclindou, cuidando do meu sorriso Doutor Frederico Wilson, Wilson com o limite Tá lindando, galera, pra nós te horóis